Leia Rosas, quais as novidades para hoje? Hoje nós temos uma boa novidade para vocês, hoje nós vamos falar sobre a retirada do plástico do enxerto na rosa do deserto. Qual é o tempo que você deve tirar, como tirar esse plástico para você não ter erro, né? E essa é a nossa novidade de hoje. Hoje nós vamos fazer essa aula bem prática, bem rápida, né? E vamos comentar aqui, vamos falar sobre a retirada do plástico. Olha, vocês podem observar que nós estamos aqui rodeada de enxertos novos, né? Enxertos feitos recentes, né? Vamos olhar aqui a data dele, já que a gente está falando sobre o assunto. Olha, foi feito dia 22 de outubro, né? Então, dois meses ainda vai fazer. Então, para chegar nesse patamar, demora mais ou menos um mês e meio para ela começar a desenvolver mais. Mas aí eu sei que você está curioso, quer mais novidade, quer saber sobre enxerto na rosa do deserto. Mas aí eu vou te convidar, você clicar aí no inscreva-se aqui no meu canal, porque você é sempre muito bem-vindo. Eu sou a Deia Rosas do Deserto, especialista em rosa do deserto. Tudo você acha aqui no meu canal para você aprender comigo, certo? E no final eu quero deixar aquela mensagem aí para mim, para você se ficou com mais alguma dúvida, tá? Olha, gente, vamos observar aqui bem de pertinho. Eu estou com um pulo do gato aqui nessa rosa do deserto. Eita, Deia, que pulo de gato é esse que você está falando aí, que eu já não estou entendendo marcada, né? Aí você vai dizer do outro lado da telinha, ih, ela fala demais, né? Olha, estou tão preocupada. Mas vamos lá. Olha, gente, nós estamos aqui com uns enxertos feitos recentes, né? Enxerto feito mês 11, né? 18 do 11, berinjela, né? E aí a nossa berinjela, hoje são dia 7 do 12, né? Então ela não demorou aí, o quê? 20, 22 dias para ela estourar o plástico do enxerto. E aí quando se torna aquela retirada do plástico, você vê já o brotinho, já o olhozinho aqui, olha, bem de pertinho. Tá vendo? Então, quando você já vê, observa isso aqui, estourou o plástico, quer dizer, você vê que o enxerto ele é tão forte, tão bom, que ele consegue estourar. Eita, que está chegando uns ventos gostosos aqui, né? Hoje a madrugada foi de muita chuva e está chegando uns ventinhos. Então, gente, quando você vê que já estourou o plástico, né? Que a rosa do deserto, ela é uma rosa muito sustenta, ela aguenta, ela é forte. Então, quando se estourou o plástico, né? Da rosa daqui, o plástico do enxerto, já começam a aparecer os brotos, certo? Mas aí tem um pulo do gato, que é a parte mais legal que eu quero te contar. Olha, essa aqui abriu, vê se você vai me entender, essa aqui abriu dois brotos. Então, eu quero que a rosa do deserto tenha o quê? Dois galhos, né? Vamos dizer assim, olha, vou pegar aqui para você ver. Eu quero que a minha rosa do deserto esteja dois galhos, né? Um para lá, outro para cá. Se isso aqui aconteceu, foi porque você deixou o plástico mais um pouquinho de tempo para que nasça o quê? Dois galhinhos, que é o que vai acontecer, tá vendo? Aqui a gema estourou daqui e estourou daqui. Então, quando isso acontece, isso aqui vai acontecer, vai ficar igual essa aqui, olha. Dois galhos, né? Estourou dois brotos, então, dois galhos vai se erguer nessa rosa. Vai crescer, vai desenvolver e você vai ter uma rosa do deserto com dois galhos, tá? Mas aí, isso aqui foi porque eu deixei um pouco mais tempo. Porque quando eu já vejo que aquela rosa do deserto, que eu fiz o meu enxergo, o broto, apareceu um. Apareceu mais um, tá vendo? E aí, você pode observar, gente, olha aqui, ó. Aqui nasceu esse broto e aqui tá nascendo mais outro olho aqui, ó. Tá querendo abrir um olho aqui, tá vendo? Fica inchado, né? Então, a gema, quando ela vai para estourar mais um broto, ela fica tipo um olho inchado, né? E aí, eu quero que essa parte genética abra mais um galho no broto da rosa do deserto. Então, eu não vou tirar agora. Quando eu vejo que isso tá acontecendo, eu espero mais um pouco até essa aqui estourar. Quando essa estourar, aí é a hora de tirar o plástico. Mas quando o seu material genético só tem uma gema de brotação, estourou, você já pode tirar, tá? Como, deixa eu ver, como essa aqui, ó. Esta daqui, ah, essa aqui, ó. Essa daqui, ela só tem só realmente uma gema de brotação. Então, ela estourou aqui, pronto. Você já pode tirar o plástico, tá? Então, mas quando não tem só uma gema de brotação, tem mais, que foi no caso desse enxerto que eu fiz, ela tem duas gemas de brotação. Então, uma aqui, ela já brotou. A outra aqui, ó, ela ainda tá, ainda vai brotar. Então, eu só vou tirar desse plástico quando estourar o plástico, tá? Só vou tirar quando a gema aqui, ó, ela estourar. No caso dessa aqui, ó, vocês podem observar que é outro exemplo. Esse broto aqui, ó, já estourou. Mas esse aqui, ó, este daqui, olha aqui, ó. Aqui no meu dedo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá aparecendo outro olho inchado. Então, quando aparece um outro olho inchado, eu vou deixar mais um tempo aqui, uns 15 dias, pra que esse olho inchado, ele, ó, abra, desabrocha, pra poder eu ter o quê? Uma quantidade maior de galhos no próprio enxerto. Então, por isso que é interessante, toda vez que você fizer um enxerto, você analisa. Se tiver um olho, assim, inchadão, é sinal que vai abrir mais uma gema de brotação. Então, mais um galho vai te dar, desde que o material genético que você colocou, ele tenha mais gema de brotação. Então, a probabilidade, ó, gema de brotação é isso aqui que eu falo. Aqui, ó, isso aqui, ó, é uma gema de brotação. Gema de brotação, gema de brotação, tá certo? Então, se você corta o material genético desse e tem mais gemas de brotação, então, a probabilidade de nascer mais brotos, mais galho. Olha, eu tenho uma aqui gigantérrima, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui que tá aqui perto da minha câmera. Olha aqui, gente. Olha aqui, essa aqui tá pra vender, tá? Todas essas rosas aqui, gente, estão pra vender, tá? Estamos no Black Friday ainda, continuando, hein? Tem muita rosa corre que tá acabando. As rosas que você, de repente, deseja, quer aí, não pode acabar, tá? Então, corre lá pro site ou no Televendas. Olha, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai achar todas as informações dos links, tá? Então, olha aqui, continuando o exemplo. Essa daqui, gente, é uma dama da noite, né? Olha o patamar dela aqui, olha. Principalmente quando você faz enxerto em um cavalão desse aqui, ó. Olha o que que aconteceu. Como eu dei mais gemas de brotação, que eu fiz de enxerto na rosa do deserto, ela abriu mais galho. Então, olha quantos galho abriu nessa aqui, só pra vocês terem uma ideia, ó. Uma, duas, três e quatro. Tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, nasceu num pedaço de enxerto, né? Que é justamente o material genético que você tá aí enxertando. Agora tem outra pulo do gato. Se eu der uma poda aqui, neste galho aqui, tá vendo essas gemas de brotação aqui, ó? Minha câmera consegue se aproximar, tá vendo aqui, ó? Mais galho vai brotar aqui, certo? Então, gente, fiquem atentos sempre quando vocês fizerem o broto. Essa aqui tá linda, né, gente? Essa aqui tá pra venda, viu? Ó, tá linda. Linda, linda. Desenvolveu que só. Tá com quatro galhos essa minha dama da noite. Ela está simplesmente, ó, belíssima. Vamos ver quando foi que eu fiz ela. Olha aqui, ó. Treze do nove, né? Setembro, outubro, novembro. Três meses já tá assim, né? Essa proporção lindésima. Cheirosa. Então, gente, é isso que eu queria contar pra vocês, né? Aí, a retirada. Quando brota... Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas você já aproveita. Anota no papel todas as suas dúvidas. Deixa aí também a mensagem no vídeo. E o que você entendeu, anota também pra não esquecer. Olha, aqui vocês podem observar. Esse aqui, então, que eu falei, que é sobre os dois olhinhos inchados, eu não vou tirar. Ela vai ficar aqui, ó, de stand-by, né? E esperando mais um olho inchado brotar, né? Depois que ele brotar, eu tiro. Agora, essa aqui, ela abriu dois galhos, né? Ela abriu dois brotações. Então, eu já vou retirar. Você pega aqui, ó. Essa aqui, vamos... Curiosidade, quando foi que a gente fez ela, ó. Dezoito do onze, né? Então, ainda vai fazer aí, ó. Tem vinte e dois dias. Então, ela demora em torno de vinte, vinte e dois dias pra ela abrir a brotação. Abrir a brotação. Se passar mais tempo, gente, um mês e meio, dois meses, pode retirar que ela não vai pra frente. Ela demorou demais. Algo aconteceu. Ou está contaminado o enxerto, a parte genética. Algo está ocorrendo aqui dentro, na união, que não está dando certo. Passou demais de dois meses aí, pode retirar. Teve um outro ali que já estava já desde outubro e nada de brotação. Então, eu retirei, faça de novo, tá? Não adianta ficar deixando muito tempo, ficar esperando, porque você quer o quê? Que brote logo, né? Aqui, você pode observar, como tem dois brotos de enxerto, você tirou, cortou o plástico, você pode puxar pra baixo, que é o mais correto, e você pode tirar pra cima. Quando você tirar pra cima, você tem que afrouxar aqui, ó, fazer isso que eu tô fazendo, e tirar pra cima. Ou você pode tirar pra baixo também, e ó, você cortou, tá tudo ok, né? Então, aí, você já tira o plástico e não corre o risco de você quebrar a pontinha da gema no começo da brotação. Aqui ficou um plástico, você pode também tirar tudo com cuidado, com amor, com carinho. Quando você cuida, você tem sucesso nos seus cultivos, né? Então, vamos lá, vamos correr pro site, nós estamos aqui com muita novidade. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, olha essa aqui. Essa aqui é a Blue Boy, eu quero que a minha câmera se aproxima e dá flor. Olha que belíssima, gente. Linda, linda, linda. Essa aqui, gente, é a Blue Boy. Olha, afemaria, sabe que cheiro tem essa Blue Boy? Chiclete. Cheirinho de chiclete tutti-frutti. É verdade mesmo, tá? Ah, Deia Rosa, você tá me enganando. Tem cheiro nenhum. Tem. Cheirinho de chiclete a Blue Boy. Eu vou ter Blue Boy disponível nas Babies e nas tamanho padrão. Quem quiser pode me procurar, tá? E essa daqui, gente, essa é a Butterfly Brand. Gente, isso aqui é um espetáculo, né? É linda demais. Nós vamos ter também, olha, essa daqui é a LM8. Olha que rosa escandalosa, de linda. Olha a fogueira, né? Fogueira tá aí. A pique a vapor a nossa fogueira. Porque, olha, tá queimando essa fogueira, hein? É, já tá assim. Ela tá a nível de sucesso, né? Muita gente solicitando ela, tá? Como campeã de vendas também. E outra que tá saindo muito é a nossa lindeza de Rihanna, né? Gente, ó. Tem cheiro não, mas é linda, perfeita, né? O Patuma. Tem muita coisa linda aí, viu? Vocês vão achar mais de 300 cores no nosso estoque disponível aí. Verde matrizes, babies e tamanho padrão. E te convido, abaixo desse link, você vai achar os nossos links da Rifa. Quem desejar participar de Rifa, Rifa, 5 reais, preço de banana. Olha, você já começa a concorrer a lindezas de rosas como essa. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!